Puxi uma moda, quando eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Mais gachaça aqui pra mesa Puxi uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando vestar e você me joriza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Puxi uma moda, hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Mais gachaça aqui pra mesa Puxi uma moda, hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxi uma moda, hoje eu vou me embriagar 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 E desce mais uma cerveja, hoje eu vou me embriagar Puxi uma moda, hoje eu vou me embriagar Puxi uma moda, hoje eu vou me embriagar Puxi uma moda, hoje eu vou me embriagar